E aí, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para ensinar muitas coisas legais para vocês. Hoje nós vamos conhecer alguns dos instrumentos musicais. Alguns, porque eles são muitos no mundo todo e não daria para trazer todos para cá. Então, nós vamos conhecer o tambor, as claves, o reco-reco, o triângulo, o guiço e os chucados. O primeiro deles vai ser o tambor. O tambor é um instrumento muito legal. Antigamente, ele era usado pelos exércitos. Quando iam para a batalha, o tambor era usado para fazer o exército marchar juntinho. E esse é o tambor. Agora nós temos as claves, que parecem dois pedacinhos de cabo de vassoura. Está vendo? E elas são muito usadas na música do Caribe. Já ouviu falar do Caribe? Caribe é uma região que tem muitas ilhas, muitas praias. E a música deles tem muito disso aqui. Agora nós temos o reco-reco. Ele parece que é todo cortadinho. Está vendo? O legal do reco-reco é que ele parece com o som de um animal. Vamos ver se você sabe qual é esse animal. Sabe qual é? Parece um sapo, não parece? Viu que legal? Agora nós temos também os guisos. Os guisos que parecem o som do Natal. Olha só. Quando o papai noel está chegando. Agora nós temos também o triângulo. O triângulo é muito usado na música do nosso Nordeste, do Brasil. É engraçado que parece com o som daquelas pessoas que vendem quebra-queixo na rua, né? Esse é o triângulo. O chocalho. E nós temos também aqui o chocalho. Com sons diferentes. Olha que diferente. Esse e esse. Viu? Esse aqui é legal que parece o som de uma cascabela. Onde ela balança o rabo. Viu? Me parece. Uma pisada com a cascabela. E esses são os instrumentos musicais que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Agora eu reorganizei as coisas aqui e trouxe algumas coisas muito legais. Porque são coisas que a gente tem em casa. Por exemplo, o tambor a gente pode fazer com latas. Eu tenho uma latinha maior e uma latinha menor. Então, eu coloco as duas assim e pego as minhas maquetas de lápis e vou tocar. E não só isso. Eu posso explorar outros sons, outras possibilidades que esse objeto me dá. Olha só. Viu que legal? Também nós podemos fazer as nossas baquitas. Os nossos lápis de claves. Viu? Também nós podemos usar um caderno ou uma agenda que tenha. isso aqui, essa espiral, para fazer o reco-reco. Viu que som legal? Agora, a gente também pode usar um rolo. Daqueles que a mamãe usa na cozinha. De guardanapo ou de plástico. E quando o rolo acaba, o que a gente faz? A gente joga fora. Mas ao invés de jogar fora, a gente pode usar para fazer música. A gente tem muitos objetos legais em casa que a gente consegue explorar os sons. E também, olha só. Eu tenho aqui um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. E eu tenho uns potinhos. Aqui, esse aqui é um saleiro, esse aqui é um potinho de vitamina C e esse aqui também. Eu posso pegar um potinho desse e colocar um pouquinho de feijão. E aí eu tenho um chucalho. Também posso pegar esse mesmo potinho, tirar o arroz, tirar o feijão e colocar o arroz. Ele fica com um som diferente. Agora, eu vou fazer dois chucalhos diferentes e tocar junto. Eu vou botar arroz em um. E vou botar o feijão em outro. Agora a gente tampa. E você pode fazer com qualquer potinho que você tiver em casa. Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz. Viu que legal? E a gente tem muitas possibilidades sonoras e muitos objetos que a gente tem que passe despercebido, porque a gente nem percebe que dá para fazer música com eles. Será que você tem alguma dessas coisas em casa? Será que você consegue fazer algum desses instrumentos? Pede ajuda para o papai, para a mamãe, vê se você consegue alguma coisa dessas. Ou então, você pode procurar outros objetos e explorar o som das coisas. Ver o som que as coisas têm. Até mesmo dos seus brinquedos, do que você tiver. Procura que som que isso faz. Tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Abraços. Tchau. Tchau.